Gustavo Lima faz leilão de boné em show com o Hugo, da dupla Hugo Guilherme e o Bruno e Denner. Muita zoeira em cima do palco, galera, e olha o preço que o boné saiu. Vejam aí, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. O que mais deve? Mostra a sola. A sola. A quê? A sola, sim, rapaz. Soma que pancada. Nesse oferta eu chamo a atenção dos senhores quando eu começo, quando eu posso trabalhar aqui diretamente do seu canal rural, o seu canal de leilões. Bora pro leilão lá, esse boné do embaixador. Trinta, de mil e duzentos, quando eu começo eu chamo a atenção dos senhores diretamente aqui do canal do Goi. Vinte e quatro parcelas comprando e comprando bem. Preço e oferta. Vou começar com o lance de cinquenta, cinquenta, vinte e quatro de cinquenta. Que dá mais, que dá menos, quinta, cinquenta, cem, cem, cem. Quinhentos, quinhentos, quinhentos aqui, quinhentos. Quanto eu começo, eu vou trabalhar, eu chamo a atenção dos senhores. Quanto eu começo, quinhentos, 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 qu Viver em ela é longo, amor De quem te ama